Os policiais civis da Delegacia de Homicídios já acolheram aqui os vestígios, alguns depoimentos de familiares desta última vítima de homicídio na capital. Ele é Pablo Cardoso. Foi morto com vários tiros e possivelmente até de um revólver, porque aqui não tem nenhuma cápsula deflagrada, a polícia não encontrou nada sobre isso. Mas esta aqui é a Avenida Antônio Fidelis, uma avenida dupla, movimentada, que fica no Parque Amazônia, aqui na capital. Mas aqui é o fim desta avenida, um local um pouco mais escuro e também mais parado na noite, principalmente no horário em que essa vítima foi morta, por volta de meia-noite. A informação é de que este homem, o Pablo, ele não é natural de Goiás, ele veio do estado do Pará. Há cerca de três anos morava aqui e há quatro meses ele estava preso. Foi solto e começou novamente a trabalhar para o mundo do crime, o que ele já fazia antes, tráfico de drogas. Nesta última noite ele veio aqui nesta região para encontrar amigos. Estava com a esposa, mas ele recebeu um telefonema. Quando ele recebeu o telefonema, ele disse o seguinte, ó, eu vou ali encontrar uns amigos porque eu preciso trabalhar. O trabalho dele? Traficar. Ele veio aqui, ó, neste lugar e possivelmente se encontrou com os assassinos. E acima do corpo de Pablo tem uma câmera de monitoramento. Essa câmera vai ajudar, possivelmente, a polícia a elucidar esse caso. E qualquer informação você pode fazer também uma denúncia anônima para a polícia civil ou para a polícia militar. O caso, inicialmente, começa a ser investigado como acerto de contas.